Fala seus insetos, estamos juntos aqui para mais um vídeo de Capitã de Espada de Wintim Esse aí é meu time, eu tô querendo pegar o Misaki verde pra colocar no lugar do Misaki Eu vou fazer Summon aqui neles Esse vídeo aqui foi gravado no ônibus, por isso que eu tô gravando a minha voz por cima aqui depois Porque no ônibus não tive como falar nada, né? Então vocês vão ficar aí com o Summon Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E veja aí se eu tive sorte ou não, rapaziada Valeu, tamo junto! Tchau, tchau Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá, Tumasa-kun! O, JAKU! Tumas! Tumas! Tchau, tchau! Vocês conseguiram ver aí, eu consegui pegar os dois O Misaki e também o Santana, mano Olha o meu time como tá monstro Vou mostrar aqui quanto de elo ele tá Eu acho que tá com 23,5 23,5 de elo E interceptação de 10% Cara, eu tô conseguindo montar um time muito forte mesmo Tô com esse Tsupasa aqui que é um monstro Mano, tá muito bom E esse Kodiro aqui, mano Esse Kodiro é demais Por quê? Porque ele é assassino de goleiro Mais 30% contra goleiro Mano, ele é muito bom Muito bom mesmo, ele tá jogando muito Só, o único problema aqui é que eu não tenho natureza pra combar Bastante com o Santana Tanto que eu vou botar o elo do Santana ainda Não vai dar pra fazer o elo do Santana ainda Porque ele precisa de 6 jogadores Não japoneses, é complicado Mas aí com natureza dá pra fazer Umas jogadas, por exemplo, aquele chute do Fantasma lá, só com natureza Então eu preciso de um natureza bem brabo aí Mas o natureza azul Cairia bem no meu time, porque o meu Jogo com azul não japonês Então eu botei esse Santana no lugar do Sorimaki Porque esse Santana, mano Ele joga demais Não importa se ele tá sem natureza Mesmo se ele joga muito, mano Eu já tinha um chute dele aqui maneiro, ó Mas não é tão forte assim Mas, mano, ele é muito bom Ele é demais Junto com o Kodiro aí, a dupla dinâmica Esse Tsupasa aqui, então Nem precisa falar É o melhor Tsupasa do jogo E temos esse Misaki aí Que é o melhor Misaki do jogo também, mano A gente tá com um time monstruoso Temos aqui na volância Temos o Pepe Guardiola, né O Josep Grandios O cara brabo demais Que tem interceptação praticamente automática Temos o Matsuyama também 50% de chance de interceptação Brabo demais O capitão do time O melhor jogador do universo Temos a zaga perfeita aqui, ó Com o nosso parceiro Akai E o nosso Gentili da Massa Temos o Shizaki aqui Que é o cara que dá aquele drible dele De calcanhar brabo Temos o goleirão aqui, ó Que é o Espadas E temos o Xingu Aoi aqui Que dá bastante elo Ele tá 3% de elo, meu parceiro O Xingu Aoi O Xingu Aoi é muito bom também, meu parceiro Então esse aí é meu time que ficou Temos as reservas aí Eu queria mesmo Pra fechar esse time aqui O Akabayashi O azul lá O fodão Aquele Akabayashi Perfeito Aí Seria complicado Porque eu ia ter que mudar alguma coisa Porque se eu pegasse o Akabayashi Boladão E eu ia ter que mudar alguma coisa Aí no meu time Ia ser complicado Mas eu ia arrumar um jeito De colocar o Akabayashi Nesse time, meu parceiro Mas o time tá muito bom, mano Tô jogando demais com esse time Tô gostando bastante Comenta aí o que você achou desse time Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E, mano Eu tô cagado demais Eu sou foda Tamo junto É nóis